Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo o seu fernando acabou, caminhar no fogo de Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar, por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas fungas da cidade, procurando a sua própria felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, acima e sua vida. Eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, com a sua vida. Nada me separa desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Vou ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Nada me separa desse amor Não vamos continuar Não vamos terminar